Boa tarde, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Ocorrências no trânsito diminuem 50% no final de ano. Novo salário mínimo injetará mais de R$ 1 bilhão na economia paraense, segundo o Diese. Pacientes de hospital em Belém têm visita virtual. A atenção para a lista de materiais escolares. Livro que conta a história de Belém é lançado na capital paraense. E no quadro de direitos, vamos falar sobre as leis que entram em vigor em 2016. Hoje é quarta-feira, 6 de janeiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando da operação de final de ano. No último domingo, a Polícia Rodoviária Federal encerrou a operação Ano Novo e divulgou o balanço final desse período. Em 2015, as ocorrências diminuíram quase 50% em relação ao mesmo período de 2014. Os dados divulgados pela PRF mostrou redução nos números de acidentes e feridos. Em relação às mortes, houve um pequeno aumento comparado ao mesmo período de 2014. Analisando as estatísticas, o resultado desse período que foi de 28 de dezembro a 3 de janeiro, tivemos aí 34 acidentes, registro de 34 acidentes, que resultaram em 26 pessoas feridas e 5 mortes. Tivemos aí, comparando com o mesmo período do ano passado, uma redução de quase 50% do número de acidentes, uma redução significativa do número de feridos, mas houve um aumento no número de mortes, que passou de 3 do ano passado para 5 esse ano. É ressaltando que todos os acidentes com mortes envolviam motocicletas, ou seja, foram 4 acidentes fatais com 5 mortes e todas essas pessoas que morreram eram ocupantes de motocicletas. As rodovias federais são as mais movimentadas nos períodos de festas. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o fluxo de veículos foi o mesmo. Com relação ao número de veículos transitando nas rodovias federais, principalmente na BR-316, é um número mais ou menos igual ao número do ano passado. Tivemos aí na quinta-feira, que antecedeu o ano novo, um fluxo bastante intenso na BR-316, no dia também, na sexta-feira, pela manhã, e depois no domingo, tivemos um grande congestionamento de todo o período do dia, e também porque ocorreram também algumas, tiveram protestos, incêndio de carro, algumas situações que acabaram complicando bastante o retorno das pessoas que saíram de Belém, que retornaram depois das festividades de ano novo. A Operação Rodovida, que acontece por todo o país, ainda não acabou. Ela se estende até o dia 14 de fevereiro, período que engloba o feriado de carnaval. Nesse período, nós estamos realizando também a Operação Rodovida, que abrange desde o período da festividade natal, vai até o carnaval. E é uma operação integrada que envolve os órgãos de fiscalização federal, estadual, municipal, polícia militar, polícia civil e vários órgãos que atuam na área de trânsito para tentar diminuir o número de acidentes graves, principalmente aqueles com vítimas com feridos graves e mortes. Para a população que for pegar a estrada no período de carnaval, a PRF orienta que todos tenham a maior atenção durante a viagem. Bem, agora o próximo grande operação é o carnaval, a PRF orienta que bastante atenção, respeito à sinalização, muitos acidentes causados por falta de atenção, excesso de velocidade, não manter a distância de segurança. Então, bastante cuidado com a sinalização, com as normas de trânsito, sempre sinalizar as manobras que for efetuar de troca de faixas ou então de retorno e não consumir bebida alcoólica, mesmo sendo um período festivo, se for dirigir, não consumir bebida alcoólica. Os postos de saúde de todo o país já estão com um novo calendário de vacinação para 2016. Estão sendo alteradas doses de reforço para vacinas infantis contra meningite e pneumonia, além do esquema vacinal da poliomielite e o número de doses da vacina de HPV, que não terá mais a terceira dose. As mudanças foram realizadas pelo Ministério da Saúde. E agora vamos falar sobre a educação. Quem for fazer as inscrições para a primeira edição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, de 2016, deve ficar atento. Para concorrer às vagas disponibilizadas pelo sistema, o candidato deverá acessar as notas do Enem 2015, que serão disponibilizadas pelo Ministério da Educação, na próxima sexta-feira, dia 8 de janeiro. As inscrições seguem até às 23h59 do horário de Brasília, do dia 14 de janeiro. Assim, o estudante terá quatro dias para realizar a inscrição. O estudante pode se inscrever em até duas opções de vaga. O resultado da chamada regular sairá no dia 18 de janeiro, na página do SISU e nas instituições de ensino superior de todo o país. Quem não for convocado para sua primeira opção, pode manifestar interesse em aderir à lista de espera entre os dias 18 e 29 de janeiro. E as inscrições seguem até às 23h59 do horário de Brasília, do dia 14 de janeiro. O estudante terá quatro dias para realizar a inscrição. E agora o assunto é a economia. Desde o dia 1º de janeiro, está em vigor por todo o Brasil o novo valor do salário mínimo. De acordo com o Diese, para esse novo valor, foi reajustado com ganhos reais, injetando mais de um bilhão na economia. Com um reajuste de 11,68%, o salário mínimo passou de R$ 788 para R$ 880. Esse novo valor vai gerar impactos positivos no estado do Pará. O salário mínimo está injetando R$ 1,7 bilhão em 12 parcelas. São mais de R$ 100 milhões ao mês sendo colocado. Isso não resolve os problemas, mas pelo menos dá um alívio na economia e vai fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de dinheiro na mão para poder ir às compras, pagamento de dívidas, etc, etc. É uma coisa boa. Automaticamente, o bom seria que o salário mínimo fosse maior. Mas a gente não conseguiu que ele dobre de valores como deveria ser de acordo com a Constituição. Em relação à renda familiar, o novo valor vai colaborar nos gastos diários. Dependendo do tamanho da família e dependendo dos gastos que você vai ter. Então, se nós pensarmos, por exemplo, no início de ano da qual está previsto uma série de gastos complementares, inclusive com a volta às aulas, mesmo com reajuste do dobro do que foi o mínimo, não daria. Mas eu acho que ao longo do período nós devemos ter um equilíbrio maior. A queda de poder aquisitivo foi acentuada em 2015. Deverá ser ainda fortemente impactado em 2016, mas o recurso do salário mínimo, no caso do Pará, 40% da força trabalhadora, 1 milhão e 400 mil pessoas, estão na base do salário mínimo, deverão ser aquecidos por esse valor a maior. Então, eu acho que vai ter um ligeiro equilíbrio. Não resolve o problema, mas tem pelo menos um equilíbrio imediato. De acordo com os especialistas, em 2016, alguns setores da economia estarão em crise. Mas, ainda assim, não haverá grandes reajustes. O setor empresarial, durante muito tempo, ele fez a remarcação preventiva. Depois, em quase 10 anos, isso não aconteceu mais. Agora, alguns voltaram a fazê-lo em final do ano. Já porque a inflação vai subir, já porque o preço vai subir, começaram a remarcar. Eu acho que isso não está resolvendo, porque preço mais alto vai acontecer o que aconteceu no final do ano. Eles não venderam. Então, o preço equilibrado, ele está equilibrado com o poder aquisitivo. Se houver uma discrepância entre o poder aquisitivo e os preços, você não consegue vender. Então, perde todo mundo com isso. Então, eu acho que a situação econômica que agora está ruim, ela vai se equilibrar em um determinado tempo. E a gente volta a ter aquilo que nós tivemos durante mais de 12 anos. O equilíbrio financeiro, com mais renda. Nas ruas da capital paraense, os principais beneficiários dividem opiniões. Eu acho que é um valor que realmente não tem como viver com uma pessoa, com quem tem família, que tem filhos. E realmente é um descaso total que o nosso Brasil tem. Bom, né? Embora as pessoas sempre almejem o melhor salário, a gente sabe que não é o suficiente para o trabalhador. Mas eu achei bom, é bom para a economia, que está ruim agora atualmente. Serve para dar uma injetada de ânimo na economia. Para a população utilizar o novo salário mínimo da melhor forma, o economista dá algumas orientações. Eu acho que a primeira coisa é pensar dez vezes antes de ir às compras. Se comprar prioritariamente aquilo que está sendo necessário, se tem, na verdade, um equilíbrio maior. Pesquisar preços. Então, eu acho que o dinheiro está pouco, o dinheiro está muito caro. Então, priorize o prioritário. Eu acho que essa é a grande saída que a gente tem que ter. E segundo, pesquisar. A diferença de preço é muito grande. Pode chegar a mais de 30% entre o local e outro nas várias compras que você efetua. Se você usar a cabeça, mesmo com as dificuldades, a gente consegue ultrapassá-las. E agora vamos falar sobre direitos. Em 2016, haverá mudanças no trânsito do país, haverá um Estatuto para Pessoas com Deficiências, mudanças na área eleitoral e outras alterações na legislação do país que iremos conhecer no quadro de direitos de hoje. O advogado Paulo Barradas conversa com Patrícia Nascimento. É isso mesmo. Neste ano de 2016, várias alterações aconteceram na legislação brasileira. Duas são importantíssimas, sobre as quais nós vamos falar mais especificamente hoje, aqui na nossa entrevista do quadro de direitos com o advogado Paulo Barradas. Muito obrigada, doutor Paulo, pela sua presença. Duas dessas mudanças são principalmente em relação à implantação do Estatuto da Pessoa com Deficiência e algumas mudanças no Código de Trânsito. Eu queria que o senhor falasse de forma geral sobre essas duas alterações. Exatamente. Algumas leis vão entrar em vigência agora este ano, outras foram alteradas, outras já entraram em vigência, algumas já sancionadas, outras a sancionar. Eu classificaria, por exemplo, como extremamente importante também o Código de Processo Civil, que vai mudar todo o processo e mudar para melhor, vai facilitar, vai contemplar a conciliação, evitando assim a judicialização das coisas, vai garantir mais os direitos fundamentais do cidadão, a dignidade do ser humano, contemplando o neoconstitucionalismo, que é uma tendência mundial, que hoje as mais modernas técnicas jurídicas contemplam e respeitam, sobretudo, os direitos fundamentais da pessoa. Mas essa ainda não está sancionada. Já está sancionado, quer dizer, já está valendo o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso é extremamente importante, uma reclamação antiga e que preserva direitos que o cidadão sempre teve. O cidadão, aquele que porta algum tipo de deficiência, eu acredito, na verdade, que todos nós portamos, né? O poeta diz que se olhar de perto ninguém é normal. A nossa visão, por exemplo, não é muito normal, ela é subnormal, né? Mas, enfim, todos temos algum tipo de deficiência, todos temos algum tipo de carência, necessitamos de alguma coisa, de algum cuidado. Mas alguns dos cidadãos necessitam com mais ênfase de cuidados. E esses cidadãos têm algumas garantias. Por quê? Porque a cidadania deles não pode ser arranhada por força da necessidade deles. Eles continuam sendo cidadãos, continuam tendo direito à vida, à liberdade, à propriedade, do jeito que todos nós e todo mundo tem. E isso aí, esses direitos, eles são para todos os brasileiros e para todos os estrangeiros residentes no Brasil. Assim determina a Constituição. Esses direitos fundamentais lá da Constituição, eles são auto-aplicáveis. Então, a rigor, nem necessitaria que viesse uma lei esmiuçando isso, pormenorizando isso. Mas, enfim, estamos no Brasil e nem todos cumprem aí a necessidade de uma lei para punir aquele que não cumpre. Assim, por exemplo, o deficiente, a pessoa deficiente que vai ser matriculada, a criança que vai ser matriculada numa escola da rede de ensino privado, não pode ser cobrada uma sobretaxa porque vai carecer de equipamentos especiais para a educação dela. O preço para esta criança é o preço para qualquer outra criança porque este serviço, ele tem que ser oferecido pela empresa, em caráter normal, mesmo que não tenha nenhuma criança na minha escola com algum tipo de deficiência, que demande algum tipo de equipamento de profissional especializado, eu tenho que ter esse profissional ou esse equipamento prontos para serem oferecidos. Logo, ele já entra no cômputo do cálculo da mensalidade, independentemente do tipo de aluno que eu vou ter ou da quantidade de alunos que vão precisar desse tipo de equipamento. O plano de saúde, por exemplo, não vou poder cobrar nada além da pessoa com deficiência por conta de sua deficiência. É lógico que a separação aí dos valores dos planos de saúde são relativos às faixas etárias e aí a pessoa com deficiência que tem a faixa etária naquele limite, ele vai pagar exatamente o que qualquer outra pessoa dentro daquela faixa etária paga. Ou seja, são detalhes mínimos para o exercício pleno da cidadania que já está aí, gente, há mais de 20 anos, há quase 30. A Constituição Federal é de 1988, o Brasil brigou muito para chegar neste nível refinado de cidadania, que ainda tem que refinar mais, claro, concordo, tem, mas já é um nível muito refinado de cidadania para quem saiu de uma ditadura, então a gente já talvez não precisasse mais, se tivesse uma educação mais refinada, se tivesse mais investimento em educação, inclusive, talvez não precisasse mais de tanto rigor. Mas ainda precisa desse rigor, então esse rigor veio, veio através de lei e agora todo mundo tem que obedecer, não tem jeito porque a lei não é de observação facultativa, ela é de observação obrigatória. Todos estamos obrigados a ela. Agora, doutor Paulo, alguns direitos específicos já eram garantidos às pessoas com deficiência, como a prioridade em filas de bancos e outras coisas, a porcentagem específica para deficientes em vagas de emprego, a reserva de vagas em concursos públicos, empregos, né, em empresas privadas também, mas com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como o senhor falou, veio trazer algumas outras questões, como impedir de dificultar o ingresso de uma pessoa com deficiência em planos de saúde, por exemplo, permitir que o deficiente possa acessar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para a compra de órteses e próteses, né, e também a questão de reserva de 10% em dormitórios como hotéis, pousadas, também são garantidos... Coisa que não tinha. ...de direitos, exatamente, o que vem diferenciar. Agora, essa série de prioridades e de reservas de vagas, todas para deficientes, como é que isso pode ser fiscalizado a partir de agora pelo Poder Público? Bom, isso é lei, e o fiscal da lei, por excelência, é o Ministério Público. Logo, eu, deficiente, chego num hotel e não tenho a reserva de vagas lá para deficiente, eu imediatamente aciono o Ministério Público. É possível de se acionar a Polícia Civil também, é possível de se acionar outros órgãos, como, já que é uma relação de consumo, também o PROCON. Bom, mas, por excelência, especificamente, para o cumprimento da lei, o Ministério Público é a saída. Agora, além do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Código de Trânsito também foi alterado em algumas coisas e que também envolvem as pessoas com deficiência. Exatamente. O Código de Trânsito sofreu algumas alterações nas vagas destinadas à pessoa com deficiência. Dentro da legislação brasileira do próprio Código de Trânsito, 2% das vagas públicas, elas devem ser destinadas às pessoas com deficiência e 5% das vagas públicas devem ser destinadas aos idosos. Ora, isto já ocorre, mas, em regra, as pessoas não respeitam rigorosamente isso. Quando se chega para estacionar na frente de um banco, na frente de um colégio, não tem vaga? A gente põe na vaga do deficiente. Isto que, antigamente, até o ano passado, era uma infração leve, punida, com poucos pontos e com R$ 53,00 e alguns centavos de multa, agora passou a ser uma infração grave, punida com um número maior de pontos e com R$ 127,00 de multa e fração, 140% de reajuste. Ora, a parte mais sensível do corpo é o nosso bolso e foi exatamente esta a intenção do legislador. Se a população não reserva esse direito de cidadania aos portadores de deficiência por bem, pela lógica, pelo bom senso, vão ter, infelizmente, agora que respeitar por mal, porque a multa está cara. Se, durante um mês, a pessoa pegar umas duas ou três multas por este motivo, ela, inclusive, fica impedida de utilizar, de dirigir veículos automotores porque a sua carteira vai estar suspensa diante da alta pontuação, além de falar no alto valor da multa. Então, é para que seja respeitado mesmo aquilo que a gente já devia estar respeitando antes, e que, infelizmente, a lei não pegou como deveria ter pego. A gente aqui no Brasil tem isso, tem lei que pega e lei que não pega. Isso, em outros países, é impensável falar isso. Lei é lei e todo mundo tem que obedecer. Aqui não. Aqui tem lei que pega e lei que não pega. Se não pegou, eu acredito que agora pegue diante do valor. Agora é importante ficar atento, como o senhor está dizendo, para a punição. No ano passado, nós tivemos, por exemplo, o episódio, inclusive, que foi denunciado pelas redes sociais, e as redes sociais facilitam essa comunicação, essa divulgação de informações, até para a defesa dos direitos de todos. Então, nós tivemos, no ano passado, um colega jornalista, inclusive, que denunciou uma escola em Belém que impediu o filho dele autista de ser matriculado numa atividade física, sem nenhuma explicação, sem nenhuma argumentação plausível, o que foi entendido por eles como, justamente, um ato de discriminação por conta da condição da criança. Como é que isso poderia ser denunciado oficialmente, institucionalmente e punido? É um ato de discriminação. Se isso ocorresse hoje, teria necessariamente a presença do Ministério Público para o cumprimento da lei, mas, se for uma escola de ensino médio, vamos supor, por hipótese, é chamado imediatamente o Estado, que autoriza as escolas de ensino médio a funcionarem, para que o Estado diga por que não está fiscalizando esse tipo de coisa, porque agora é regra. E o próprio poder público, como um todo, rege-se pelo princípio da legalidade. Então, ele é obrigado a manter a lei, como o Estado autoriza uma escola a funcionar, sem que essa escola tenha os requisitos mínimos, básicos de lei. Então, é chamado a responsabilidade, não só a escola, mas também o Estado. Ou seja, quem autoriza. Se fosse uma empresa, não só a escola, mas o poder público do Estado, também aí no caso, por conta da junta comercial do Estado do Pará, que autorizou aquela empresa comercial a funcionar, e essa empresa está fugindo das regras. Enfim, quem autoriza, se fosse um plano de saúde, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, se fosse uma escola de ensino fundamental, o município, que é quem autoriza. Se for uma universidade, o poder público, o Ministério da Educação. Então, você vê que tem uma estrutura, as coisas não acontecem assim, soltas, não é cada um por si. Não. Existe um ordenamento, existe um encadeamento e existe uma cadeia de responsabilidade, que aí tem que ser apurada em qualquer caso. Tá certo. Muito obrigada, Dr. Paulo Barradas, pelas suas informações. A gente lembra você de casa que o Dr. Paulo está todas as quartas-feiras aqui conosco, falando sobre um tema dos seus direitos. Você pode enviar sugestões para os temas das nossas entrevistas pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie pelo nosso WhatsApp 98802-3444, fotos de locais aqui de Belém que você gosta, que você aprecia, e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. O WhatsApp é o 98802-3444. Após apresentar queda significativa em agosto do ano passado, o número de casos de dengue voltou a subir no Brasil. Esse aumento foi identificado em todas as regiões do país e aponta também para o crescimento da população de mosquito transmissor em todo o território nacional. Segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, até a primeira semana de dezembro, foram notificadas mais de 1,58 milhão de infecções por dengue. Esse número é 123.304 a mais do que o contabilizado até a primeira semana de setembro de 2015. O maior avanço da epidemia foi registrado no centro-oeste, onde a incidência dobrou entre outubro e novembro do ano passado e saltou de 21 casos para 45 casos por 100 mil habitantes. O número de mortes por dengue também aumentou. Mais de 100 casos foram registrados entre a última semana de setembro e a primeira semana de dezembro. Dos dados reunidos até agora, 2015 teve pelo menos 839 óbitos provocados pela doença, o maior número registrado na história. E agora o assunto é mercado de trabalho. No ano de 2015, o número de empregos formais no Pará teve uma queda de 2,9% e saldo negativo de 23.937 postos de trabalho, os números divulgados pelo DIESE Pará. E de acordo com o balanço, a maioria dos setores econômicos do Estado apresentou resultados negativos na geração de empregos formais, com destaque para a construção civil, seguida do setor de agropecuária, da indústria de transformação e comércio. E na região norte, todos os estados apresentaram queda na geração de empregos. O Amazonas apresentou a maior perda com saldo negativo de mais de 28 mil postos de trabalho, seguido do Pará, Rondônia, Amapá e Acre. Em todo o norte, foram feitas cerca de 762 mil admissões contra cerca de 833 mil desligamentos, gerando um saldo negativo de mais de 70 mil postos de trabalho. Início de ano e o paraense tem muitos pagamentos de taxas e tributos a fazer. O IPTU 2016, por exemplo, começa a ser distribuído para os moradores do município de Belém, na segunda-feira, dia 18 de janeiro. O pagamento deve ser feito até 10 de fevereiro, em cota única ou parcelado em 10 vezes. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Até o final do mês de janeiro, os carnês devem ser distribuídos para mais de 230 mil residências, mas as pessoas também podem imprimir o carnê no site da Secretaria Municipal de Finanças, a SEFIN. É importante lembrar que com o IPTU 2016, também serão cobradas taxas de urbanização e resíduos sólidos, bem como serviços de iluminação pública. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. Pacientes de hospital em Belém têm visita virtual. A atenção para a lista de material escolar. Livro que conta a história de Belém é lançado na capital paraense. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o uso da tecnologia. Pacientes do Hospital Galileu agora recebem visitas dos parentes por meio da internet. Muitas pessoas impossibilitadas de visitar parentes internados podem contar com recurso virtual. O corredor parece mais longo do que realmente é, diante da expectativa. De um lado da tela, Arilson, internado há quase um mês por causa de um acidente. Do outro, Arisson, o filho de 13 anos que não pode visitá-lo por ser menor de idade. A saudade dos dois é grande, mas ameniza com uma conversa animada. Bem melhor. Ajuda bastante, mesmo ele não estando aqui, já dá uma ajuda. Durante a conversa, Arilson soube sobre o dia do filho, compartilhou sua felicidade e matou um pouco da saudade. Traz uma alegria muito grande para a gente, esse programa aqui da visita virtual. A gente está aqui, sem ver os parentes. É uma situação muito difícil. Pelo menos assim, para ver o filho que faz tempo, eu não vejo ele. Hoje, a irmã e os pais de Arilson vieram visitá-lo. Mas no Natal, isso aconteceu pela tela do computador. A gente conseguiu conversar com ele no Natal, através da tecnologia. A gente sentiu o novo sistema, realmente, que a gente, a cada dia que passa, a gente vê que facilita as coisas em qualquer momento. Conseguimos passar o Natal falando diante dos aparelhos e a gente se sentiu feliz nesse momento, diante dessa história. O projeto começou em novembro. Uma iniciativa do hospital, através da ideia do coordenador de tecnologia da informação, Vlamir Garcia. A ideia surgiu de um trabalho pessoal, que eu converso com a minha família em São Paulo, através dessa aplicação. E percebendo a necessidade de alguns pacientes que têm familiares distantes, amigos que não podem fazer a visitação pessoal, nós pensamos em expandir essa opção para que eles pudessem falar com seus familiares através da conexão remota. O projeto aproxima as pessoas que estão sendo atendidas aqui no hospital, com os familiares que estão em outras localidades, ou mesmo que moram aqui perto, mas que não podem fazer essa visita pessoalmente. E essa pequena ação traz muitos benefícios, porque os pacientes passam a aceitar melhor o tratamento, porque se motivam a voltar mais depressa para casa. Casou de cair nesse período de datas festivas, com a ideia que veio de um colaborador nosso, que trouxe até a diretoria, e acho que esse período de festas a gente fica mais emotivo, mais disposto a ficar emocionado, e nesse período que a implantação aflorou ainda mais, tendo a oportunidade de encontrar o familiar, e ainda nesse período que as pessoas geralmente estão com as famílias. Uma ideia simples, mas que faz toda a diferença quando resulta em sorrisos assim. Foi uma coisa bastante gratificante ver a satisfação, a alegria das famílias e poderem ver a situação em que o paciente se encontra e está sendo tratado dentro do hospital. Então não é uma questão só de tecnologia, é uma questão de humanização, uma questão que trouxe uma proximidade, porque você falar ao telefone é uma situação, mas você ver a pessoa visualmente, através de uma tela de computador, você está vendo a situação em que ela se encontra e como ela está sendo atendida. Então isso traz um conforto, tanto para quem está de um lado, quanto para quem está sendo assistido aqui no hospital. Dia 7 de janeiro, na próxima quinta-feira, é o prazo limite para os descontos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, válido para os proprietários de carros confinados de placas 01 a 31, que não tenham multas de trânsito. A data final para licenciamento destes veículos junto ao Detran é dia 4 de março. O pagamento integral do IPVA, dois meses antes do prazo final do licenciamento, para veículos que não têm multas de trânsito, garante o benefício do IPVA cidadão. Os descontos são de 15% do valor do imposto para o carro que está há dois anos sem multa, 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% nas demais situações. O proprietário de veículo tem ainda a opção de antecipar o pagamento do IPVA em até três parcelas sem desconto. E agora vamos falar do clima. A previsão do tempo feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, prevê poucas chuvas neste início de ano em todo o estado do Pará. De acordo com o órgão, a partir do próximo dia 10 haverá pancadas de chuva passageira. As chuvas que atingem a região metropolitana de Belém durante esta semana devem seguir na direção dos municípios de Castanhal, Terra Alta, Toméaçu, Capitão Poço, além de parte do litoral da ilha do Marajó. Segundo o IMET, a ação do fenômeno El Nino deve inibir a força do período chuvoso em todo o solo paraense. Nos municípios de Paragominas, Salinópolis, Maracanã e Bragança, por exemplo, ainda não é possível sentir o período de chuvas, mas haverá pancadas de chuvas fracas a partir do próximo dia 10. Desde o dia 1º de janeiro já choveu o equivalente a 32,8 milímetros, quase 8% da chuva estimada para este mês. O órgão ainda estima que deverá chover pelo menos 24 dias dos 31 deste mês. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Tucuruí, no estado do Pará, o céu deve ficar encoberto com muitas nuvens. A temperatura mínima chega a 25 graus e a máxima a 32. Na cidade de Carutapera, no estado do Maranhão, a previsão é de muitas nuvens com chuvisco. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 30 graus. Em Redenção, no estado do Pará, a previsão é de tempo encoberto com chuvas. A temperatura mínima deve chegar a 25 graus e a máxima a 27. O dia de reis, ou dia dos santos reis, comemorado hoje, tem origem na tradição católica que lembra o dia em que Jesus Cristo, recém-nascido, recebeu a visita de três reis magos, Belchior, Gaspar e Baltazar, que foram do Oriente guiados por uma estrela. A Folia de Reis, grupo que reúne cantadores e instrumentistas para celebrar a data, tem origem portuguesa e chegou ao Brasil no século XVIII. Em Portugal, a manifestação cultural tinha a principal finalidade de divertir o povo. Aqui no Brasil, passou a ter um caráter mais religioso. Nas localidades que ainda mantém a tradição da Folia de Reis, no período de 24 de dezembro a 6 de janeiro, o grupo percorre a cidade, entoando versos alusivos à visita dos reis. Em cada casa que é acolhida, a Folia apresenta-se cantando e tocando músicas de louvor a Jesus e aos santos reis, em volta do presépio, com muita alegria. As oficinas do Curro Velho iniciam o ano com atividades voltadas para os 400 anos da cidade de Belém. Uma delas colabora para o desfile do Grêmio Recreativo Escola de Samba Crias do Curro Velho. Tamela Almeida tem mais informações. Serão ofertadas 150 vagas e quem deseja participar do desfile da Escola de Samba Tocando na Bateria tem até o dia 18 de janeiro para realizar as inscrições. Elas são gratuitas e acontecem no próprio Curro Velho de segunda a sexta-feira, no horário de 15 às 18 horas, que também é o horário de treinamento. Para mais informações, é só entrar em contato pelo número 31849112. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. No início do ano, as escolas distribuem a lista de material necessário para os alunos, mas muitos itens são considerados abusivos pelo PROCON. Dentro de um mês, inicia o ano letivo de 2016 e muitos pais já receberam a lista de material escolar. Nesse momento, todos devem ficar atentos a esses pedidos. Existem alguns pontos que são pacíficos, que não podem restringir a marca, a escola não pode exigir marca, não pode ser de uso coletivo, até mesmo com uniforme, não existe nenhuma restrição com uniforme, mas eles têm que estar dentro do preço de mercado, que às vezes os próprios colégios vendem, não tem nenhum problema com relação a isso, a não ser que esteja muito acima do preço de mercado. Basicamente, essas são as informações mais importantes. Materiais de uso coletivo são proibidos na lista de material escolar, pois os preços já estão incluídos na mensalidade. Mas outros itens são considerados abusivos pelo PROCON. Por exemplo, a escola se recusar a matricular um aluno por não fornecer material, isso não pode. Exigir materiais que a escola deve dar, é só olhar no site que tem o que pode e o que não pode, são muitas coisas. É só ver coletivo, individual, fica mais fácil. Cobrar qualquer coisa que seja além do preço de mercado e taxas que não estejam previstas no contrato. Então, todos esses cuidados devem ser vistos antes, até mesmo na assinatura do contrato. De acordo com o PROCON, para o consumidor que se sentir lesado com algum item presente na lista de material escolar, é só procurar o órgão e denunciar. É só vir aqui fazer a denúncia que a fiscalização irá na escola, com certeza. O PROCON tem equipes de fiscalização nas ruas, mas conta com o apoio da população. A base disso aí que a gente recomenda é que denuncie. Entendeu? Que venham aqui, ou façam através do aplicativo, façam a denúncia. Porque com as denúncias na mão, a gente já sabe aonde ir e o que procurar. No site do órgão, é possível consultar a lista montada pelo PROCON sobre os itens aceitos e os que não são permitidos. O diretor do órgão dá algumas dicas para os pais. Eu acho que tudo que tem que ser feito, o que é feito com antecedência, não dá problema. É evitar, na última hora, ler o contrato com calma antes. Porque ver quais são as exigências que a escola faz com relação ao material escolar, com relação à matrícula. Todos esses itens devem ser checados antes da assinatura do contrato. Porque depois, geralmente, dá mais problema. Antes, até mesmo numa dúvida, ele pode trazer aqui para a gente esclarecer. E aí, sendo esclarecido, evita de ele se aborrecer, enfim, de todo mundo. E essa lista de material escolar de 2016 é composta, na verdade, por três categorias. A de produtos proibidos, a com restrições, e a de uso exclusivo individual. Na lista de produtos proibidos, por exemplo, estão material de limpeza, sacos plásticos, algodão, álcool gel, giz branco e colorido, tinta para impressora, entre outros artigos. No caso dos produtos com restrições, a lista especifica, na verdade, itens como envelopes, canetas, pastas, assim como brinquedos, lenços umedecidos, e os quais têm qualidade e quantidades especificadas para cada produto. No caso dos produtos de uso exclusivo individual, itens como shampoo, sabonete, escova e pasta de dente, entre outros, constam todos em unidade. Pela lei, é considerada a prática abusiva a não efetivação de matrícula ou imposição de qualquer sanção por motivos de recusa de entrega de material escolar listado como proibido pelo PROCON. Ainda falando de direitos, estacionar em vagas especiais destinadas a deficientes e idosos, a partir de agora é considerada infração grave. A mudança é válida para lojas, shoppings e para aeroportos. A mudança, que entrou em vigor durante este mês por determinação da Lei 13.146 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, define que pessoas que estacionarem em vagas de deficientes físicos e idosos pagarão multa de R$ 127,69, quase R$ 75 a mais que o valor anterior. A determinação inclui ainda a penalidade de cinco pontos na carteira de habilitação do motorista. De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a nova lei deve incluir, além das vias públicas, estacionamentos privados devidamente sinalizados, indicando que a vaga é especial. E agora nós vamos falar de Educação Superior. O primeiro curso de doutorado em Artes na Amazônia será ofertado pela Universidade Federal do Pará a partir deste ano. A proposta de abertura do curso foi aprovada pelo Conselho Técnico Científico da CAPES, em reunião ordinária realizada no mês de dezembro. O programa de pós-graduação em Artes da UFPA atenderá a uma grande demanda de formação aqui na região. Segundo o Ministério do Turismo, os destinos nacionais deverão ser a escolha de cerca de nove em cada dez brasileiros nas próximas viagens, incluindo as férias de verão e do período de carnaval. 84% das pessoas afirmaram que desejam conhecer mais o Brasil, um crescimento de 8% em relação com dezembro de 2014. Para os viajantes, as regiões mais procuradas são a região nordeste com 36,9%, sudeste com 36,8%, seguidas do sul com 17,3%, centro-oeste com 6,4% e norte com 2,6%. Os turistas de até 35 anos são os que mais demonstram interesses pelas belezas brasileiras, com 88,9% da intenção. Os meios de transportes, como o avião e o carro, aparecem empatados na preferência de 38,8% dos viajantes. Já a utilização do ônibus aparece como opção para 15% dos turistas interessados em viajar nos próximos meses. E agora vamos falar de meio ambiente. Em todo o Brasil, o número de queimadas cresceu mais de 25% em 2015. Foi o segundo pior ano desde 1999. O estado do Pará foi o campeão em focos de incêndio. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Brasil teve em 2015 um aumento de 27,5% no número de queimadas. Foram 235 mil pontos de calor. Trata-se do segundo pior ano desde 1999. O estado do Pará foi o campeão de focos de incêndio em 2015. Foram mais de 44 mil registros. Seguidos do estado do Mato Grosso e Maranhão, ambos com mais de 30 mil registros. O monitoramento por satélite do INPE consegue diagnosticar todos os focos de incêndio que tenham pelo menos 30 metros de extensão por um metro de largura. Denúncias de incêndios criminosos podem ser feitas ao Corpo de Bombeiros, às Prefeituras, às Secretarias Estaduais de Meio Ambiente e ao IBAMA. O município de Vigia de Nazaré, no Nordeste Paraense, completa hoje 400 anos de fundação. Entre muitas riquezas históricas, a cidade abriga duas imponentes edificações religiosas. A Igreja do Nosso Senhor dos Passos, conhecida como Igreja de Pedra e a Matriz Madre de Deus. O município celebra 400 anos, seis dias antes da capital paraense. Os primeiros habitantes da região foram os indígenas Tupinambá, que viviam na aldeia Uruitá. Os colonizadores construíram um posto fiscal denominado Vigia, para proteger e fiscalizar embarcações. Esta é a origem do nome do local. Em 1698, Vigia recebeu a categoria de município. A atual população é estimada em mais de 47 mil habitantes. No centro da cidade está localizada a Capela do Senhor dos Passos, também conhecida como Igreja de Pedra, que é datada do século XVIII. Foi construída pelos jesuítas, toda em pedras sobrepostas e sem reboco. A igreja é um dos principais pontos turísticos do local, e é vista como o principal patrimônio arquitetônico da cidade. Em fevereiro de 1733, foi iniciada a edificação da Igreja Madre de Deus, uma das mais antigas do Estado. A igreja tem sua arquitetura toda em estilo barroco, e é considerada patrimônio da cultura nacional. tendo sido tombada com a denominação de Igreja de Nossa Senhora da Madre de Deus, em dezembro de 1954. A cidade de Vigia de Nazaré realiza um dos sírios mais antigos do Estado, em louvor à Nossa Senhora de Nazaré. Acontece há mais de 300 anos, sempre no segundo domingo do mês de setembro, uma devoção repleta de símbolos particulares da cultura vigiense. E na noite de ontem aconteceu o lançamento da segunda edição do livro Evolução Histórica de Belém do Grão-Pará, escrito pelo paraense Augusto Meira Filho, há 40 anos. Uma noite de homenagens diante do lançamento de uma obra publicada em 1976 e que na década de 1980 já estava esgotada. O livro Evolução Histórica de Belém do Grão-Pará teve sua segunda edição organizada por Márcio Meira, filho do autor. O texto original do autor foi mantido na íntegra, até porque seria razoável, ou seja, respeitar o texto integral original do autor. E isso foi mantido. Agora, eu acrescentei imagens novas que ajudam, inclusive, o leitor a entender melhor essa história que está sendo contada. A organização desta edição comemorativa durou mais de dois anos. Foram impressos mil exemplares de uma obra que era encontrada em apenas alguns sebos de Belém, de forma rara. 30% dessa produção será destinada a bibliotecas de escolas públicas, 70% será comercializada e a renda será revestida para a publicação de outras edições das obras do autor, que é referência em pesquisas sobre Belém. O livro é uma maneira de a gente se manter vivo, né? E ele se manteve vivo porque não tem pesquisador da história de Belém que não tenha pesquisado, não seja, assim, cotidiana a pesquisa do Meira. Porque ele foi uma pessoa que reuniu informações, ele foi a Portugal, ele teve o critério de reunir plantas, desenhos, fazer as suas perspectivas do que ele achava que era a evolução da cidade. Tem dados no Meira que não tem em lugar nenhum, exceto nos primeiros historiadores porque iria as fontes primárias. Então, o meu exemplarzinho, cor de rosa, todo marcado, vai continuar sendo usado todo dia. Este exemplar agora é belíssimo, ficou uma edição maravilhosa. dar de parabéns à família e conseguiu fazer um grande trabalho com um grande historiador. Um homem apaixonado por Belém. É assim que muitas pessoas descrevem Augusto Meira Filho. E é esse amor que esperam encontrar em seus escritos. Ele era um grande conhecedor, um apaixonado por Belém, estudioso. Vivia Belém, é verdade, ele vivia Belém. Tudo que ele podia sonhar de melhor para Belém, ele tentou realizar. A primeira edição deste livro foi um presente para Belém em seus 200 anos de história. Hoje é uma edição comemorativa que celebra os 400 anos da cidade e o centenário de Augusto Meira Filho. Uma das funções dessa reedição é essa, de presentear Belém com seus 400 anos. Outra é também celebrar o centenário de nascimento do meu pai, que teria feito 100 anos no ano passado. Então, a gente juntou, acabou juntando um pouco esses dois momentos, né? E aproveitamos porque a obra estava esgotada, uma obra muito procurada, principalmente por estudantes de universidades, na área de história e arquitetura, urbanismo. E precisava de uma reedição. E aí eu organizei essa reedição, que é uma reedição revista e ampliada, porque a gente acrescentou alguns textos novos, principalmente introdução. Dá ao livro uma nova abordagem gráfica, um visual gráfico. Então, é uma forma também de chamar atenção para a história da cidade, no momento que ela celebra 400 anos. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Música O Nazaré Notícias fica por aqui. Você fica agora com a adoração ao Santíssimo Sacramento, direto da Basílica Santuário de Nazaré. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti